O dia que tu ficou dormindo, eu fiquei fazendo comida. Porque você falou que... Ontem. Pô, deixei tu dormindo até a hora, eu ia... Pô, bicho, as minhas atitudes são com atitudes, são com ações, não é com palavra. Eu não sou o cara que vai chegar e vai dizer assim, pô, fulaninho, eu gosto de ti, viu? Não, eu também não quero. E vou fazer coisa por trás. Eu não quero, eu não quero que você seja assim. Eu assim, ó, quando eu gosto de alguém, eu mostro com ações. Eu não vou fazer comida e fazer os negócios, trocar ideia com quem eu não tenho afinidade. Tanto que quando a galera que eu não tenho afinidade, eu tô com mais um papo mais de boa, mas... Aí é questão de percepção. Eu tinha que fazer isso que eu fiz hoje pra pular quem votou em mim. A minha estratégia de jogo deu, eu... A minha intenção do jogo era descobrir o mais cedo possível quem pode votar em mim. Tem gente que ficou brava pela minha atitude, mas eu não posso fazer nada de César. Eu sinto se eu pareci prepotente, mas eu fiz uma brincadeira que era pra ver quem votou em mim. Não, tudo bem, eu já entendi, tem importância. Eu só quero que... A minha intenção não era magoar, era no jogo ver quem vota, quem não vota. Isso daí é simples, eu tenho que saber no jogo quem vota e quem não vota em mim. Foi surpresa tu ter votado em mim? Foi. Vou te confessar. Pra mim foi uma surpresa tu ter votado em mim. Foi uma surpresa, porque eu não acho que por ontem e por hoje era motivo suficiente. A gente já conversou, Dorado. Beleza. Pronto. Beleza. Vamos conviver de uma forma melhor aqui pra gente não precisar passar por essas coisas de novo. Claro. Obrigado. 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 Obrigado.